Você está ouvindo os melhores testes do táxi, do C.D.Cias, Bahia e parceiros. Produções e mixagem DJ Silvano Neto. Me sei, me sei, me sei, pra onde olham em teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem corrente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me indige tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa ternura. Me sei, me sei, me sei, me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez. Comercial São Sebastião. Preço baixo e bom atendimento é aqui, na rua Veiga Cabral, trezentos e trinta. Telefone nove nove um dois um sessenta e cinco cinquenta e três. Falar com Silvano Bahia ou com a Sebastiana Lopes. Vira a viola e cante uma canção pra mim que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco Que tenha um barco para piscar, olhar ao redor e depois voltar, que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E a tarde quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou repetir, vira a viola e cante uma canção. Lavagem alto brilho do Ivan e Nayara, decorações nove nove um meia zero oitenta e dois zero um nove nove um trezo oito cinquenta e nove sessenta e quatro. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso Vejo nele a liberdade, de um amor que vai ficando cada vez maior E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe mais Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz Loja AMS descartáveis, artigos para aniversário, sacos, sacolas, pratos, copos e muito mais Fone nove nove um meia dois vinte e trinta e cinco Falar com Adão ou com a Bia ao lado da Prefeitura de Mazagão Você já não me dá mais atenção Ausente não me diz uma palavra Tão perto o pensamento, tão distante Morrendo de amor eu vivo ao seu lado Por que esta frieza meu amor Por que esta mudança inesperada Parece já não ter motivação Sem o seu calor eu fico enciumado Na hora do beijo você não beijou Na hora do abraço não me abraçou Carinho e afeto você não me deu Nem mesmo um sorriso você me ofertou Olhei nos seus olhos você me evitou Amor o que aconteceu Diga meu amor me diga Que é mentira este seu castigo Que só faz assim para fazer ciúmes Para brincar comigo Eu quero ouvir da sua boca E hoje vai dormir comigo Que o amor que sinto dentro do meu peito Não corre perigo Mercantil Sandy Júnior Nossa maior satisfação é atender bem você Em Mazagão na Avenida do Caega Linda seu carinho Linda seu carinho Devagarinho Mata meu desejo Com os teus beijos Brumância louca Que faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Me cansar de gozo Dos seus ações Entregar-me a corpo Fazer o que você quer Mas tudo isto é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor por você Sonhando o que eu te amar Norte Agro e Construções A sua loja agropecuária em Mazagão Localizado próximo a Torre da Vivo Fone 991628240 Al di lá del bene più prezioso Ci sei tu Al di lá del sogno più ambizioso Ci sei tu Al di lá delle cose più belle Al di lá delle stelle Ci sei tu Al di lá ci sei tu Per me, per me, soltanto per me Al di lá del mare più profondo Ci sei tu Al di lá dei limici del mondo Ci sei tu Al di lá della volta infinita Al di lá della vita Ci sei tu Al di lá di sei tu Al di lá di sei tu Per me Al di lá del bene più prezioso Ci sei tu Al di lá del bene più prezioso Al di lá di sei tu Al di lá del sogno più ambizioso Ci sei tu Al di lá delle cose più belle Al di lá delle stelle Ci sei tu Al di lá ci sei tu Per me, per me, per me, soltanto per me Al di lá del mare più profondo Ci sei tu Ci sei tu Al di lá dei limici del mondo Ci sei tu Al di lá della volta infinita Al di lá della vita Ci sei tu Ci sei tu Al di là di ci sei tu Per me, per me, per me, per me Vai construir ou reformar? Lugar certo é Cecel Construções 99142-8859 Fala com Cecel ou Suzane Così Francesco Ci sei tu Sal secret É que agora há pouco me lembrei Um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas choram o meu frango Até minha viola não doer tá mais Hoje as cores confundem os meus olhos escuros Hoje eu sei meu amor não me ama mais É que agora há pouco me lembrei Um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Na hora do seu almoço ou jantar O lugar certo é Assados do Val Fone 991412930 O melhor assado de brasa Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Vereador Saulo Bahia Trabalhando em pró de um mazagão Cada vez melhor E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Moda e estilo Pra você que gosta de arrasar Com looks impecáveis Fone 984152816 Falar com Andréia Almeida Moda e estilo Música Art Music Record Especializada em produção de mídias em geral Contato 991012493 Art Music Música Se inscreva no canal Lavagem alto brilho do Ivan e Nayara Decorações 991608201 99138 5964 Música Comercial São Sebastião Preço baixo e bom atendimento é aqui Na rua Veiga Cabral Trezentos e trinta Telefone nove nove um dois um Sessenta e cinco cinquenta e três Falar com Silvano Bahia Ou com a Sebastiana Lopes Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Norte Agro e Construções A sua loja agropecuária em Mazagão Localizado próximo à Torre da Vivo Fone nove nove um meia dois oitenta e dois quarenta Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo Pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo Loja AMS Descartáveis Artigos para aniversário Sacos, sacolas, pratos, copos e muito mais Fone nove nove um meia dois vinte e trinta e cinco Falar com Adão ou com a Bia Ao lado da Prefeitura de Mazagão Música O meu amor de um meia dois oitenta e cinco Algo tempo estamos juntos Mas vou durar aquele assunto Será que hoje vai? Eu sempre fico na vontade Você me põe atrás de idade Deixe de lado a vaidade Vem, vamos nos amar Frisida Você me diz que é frisida Mas não me deixa pulinar Teu corpo e minha cama Você me engana Frisida Este teu papo já não tá Vem, vamos, vamos acabar Com este melodrama Vamos com a cama Arte Music Record Especializada em produção de mídias em geral Contato nove nove um zero um vinte e quatro noventa e três Arte Music Vai Bilhete perfumado Vai Ao encontro dela Vai Dizer só pra ela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Com saudade dela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Com saudade dela E esse seja meu amigo Que pede pra ela Não me esquecer Confesso que a solidão Tá arrebentando o meu coração Se acaso ela tiver outro Bilhete não volte Nunca mais pra mim Pra que mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra que mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Moda e estilo Pra você que gosta de arrasar com looks impecáveis Fone nove oito quatro um cinco vinte e oito dezesseis Falar com Andréia Almeida Moda e estilo Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Sem você Sem você no coração Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Na hora do seu almoço ou jantar O lugar certo é Assados do Val Fone nove nove um quatro um vinte e nove trinta O melhor assado de brasa Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Na hora do seu almoço ou jantar O lugar certo é Assados do Val Fone nove 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 um quatro um vinte e nove trinta O melhor assado de brasa Eu conheci na Espanha na Copa do Mundo Uma espanhola que não esqueço um segundo Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil E disse que também ia torcer pro Brasil Enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando Chorando ela me beijou e desapareceu Vim embora Vim embora Um dia volto a Espanha E quando o nosso sonho morreu E disse que também Vim embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha pra rever meu bem Um dia volto a Espanha pra rever meu bem Precisou de táxi? É só ligar. Nove, nove um cinco dois, meia oito sete um. Cedecias Bahia, o taxista do povão.